Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero que te comecei Na madrugada, dança, pular, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero que te comecei Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me olhar, vou querer te pegar E depois, namorar, curtição Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero que te comecei Na madrugada, dança, pular, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero que te comecei Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero que te comecei Na madrugada, dança, pular, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, tem Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada, tem balada, tem balada, tem balada, tem balada, tem balada Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois, namorar, curtição E hoje vai rolar Gata, me liga, mas tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar,었습니다 A pé não joga e a gata Me liga, mas tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar,었습니다 E hoje vai rolar O Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima